Não é um conto de fada, é uma história real Do rei e o plebeu, num encontro magistral O plebeu é um sonhador, que sonhou voar bem alto Compôs uma canção, que cantou com muito astral Então resolveu, terminar esta canção E lançar nos quatro cantos do país, que é a sua oração E o povo abraçou, essa ideia feliz E os artistas fizeram pedido ao rei Pra cantar com Vicente Teles, a mais linda canção de amor Que os dois fizeram, que o povo abraçou Essa ideia feliz, que os artistas fizeram E o povo abraçou, que os artistas fizeram Não é um conto de fada, é uma história real Do rei e o plebeu, num encontro magistral O plebeu é um sonhador, que sonhou voar bem alto Compôs uma canção, que cantou com muito astral Então resolveu, terminar esta canção E lançar nos quatro cantos do país, que é a sua oração E o povo abraçou, essa ideia feliz E os artistas fizeram, que os artistas fizeram A mais linda canção de amor Que os dois fizeram E alerta E alerta E al виде